Música Foi do desemprego que nasceu a ideia de fazer almôndegas para vender. E a receita que tem encantado o paladar dos goianos é herança de gerações. Música Vem lá na minha mãe, tem uma historinha, porque lá nas reuniões da minha casa, lá no interior, são regadas a panelas de almôndega, né? Então vem da minha mãe, né? E agora com algumas invenções, umas coisas novas que eu criei. Os produtos são divulgados pelo boca a boca e também pelas redes sociais. Graças a Deus, desde o dia que comecei, quem pediu já pede mais, sabe? E a demanda está muito grande, eu tenho entregue na faixa de 200, 300 almôndegas por dia. Isso de segunda a segunda, não para. Música Então vamos ao que interessa, minha gente? A receita da famosa almôndega da Luzia. A gente vai colocar a toquinha agora, vamos lá? Vamos. Tá bonitinho? Tá linda. Não vou fazer feio na televisão não, né? Tá linda. Vamos lá. Então vamos, qual que é a medida? Primeiro. Aqui tem um quilo de carne, né? Que você pode usar o assém, o patinho, o lombinho do assém, aí você pede para que moa duas vezes, tá? Um ovo. Já vai misturando aqui. Já. Aqui tem uma colher de tempero, aí é o tempero caseiro que você faça, que é alho e sal, certo? Uma colher cheia, né? Uma colher cheia, para um quilo. Aqui tem duas pimentas verdes de cheiro, que eu coloco em todas, porque elas não são argidas, elas é só para dar um gostinho, certo? Duas colheres, ou maisena, ou farinha de trigo. Qualquer uma que você tiver em casa. Não vai ter diferença de uma para outra. Não, não vai ter diferença. Duas cebolas raladas no ralador, onde rala queijo, não naquela parte maior, para que ela fique pequenininha, entendeu? É um segredo, né, gente? Porque olha aqui, vamos mostrar. Está bem raladinha mesmo. Sim, é, tem que ser no ralador de queijo. Aí você joga tudo. E o segredo também está em amassar bem. Você tem que misturar bem os ingredientes. Haja mão. Haja mão. Haja mão. Não adianta só misturar, porque como são vários ingredientes, você tem que misturar bastante os temperos para que não fique uma parte com sal, outra parte sem, ou a cebola acumule mais em algum lugar, entendeu? Por mais que ela seja raladinha, pode ser que ela acumule. Então o segredo é realmente misturar bem isso daqui. Então vamos lá. Tem que amassar bastante, gente. Tem que ter braço. Gente, nesse mexe, mexe aqui, ó, sobe um cheirinho tão gostoso que eu imagino-se que depois que estiver pronto. Meu Deus do céu. Agora está no jeito. Agora está no ponto. Agora é só enrolar e colocar para fritar. E tem opções de fritar também. Aquela pessoa, né, o light, né, o fitness, também pode pegar, porque, também pode fazer, porque pode colocar ela para fritar na airfryer. Sim, eu tenho minhas clientes fitness que colocam e só faz na airfryer. Para não grudar, a Luzia molha um pouco a palma da mão e depois enrola a almôndega. Dá para rechear se quiser. E pode ser feita em diversos tamanhos. E o mais interessante nessa questão dos tamanhos é porque dá para fazer vários, né? Olha só. Aqui tem elas das maiores e tem essas menores aqui, que são para tirar gosto. Qual que é a que mais tem saída? Todas. Todas, sem exceção. Tem uma preferência? Não, não tem uma preferência. E essa empanada foi lançada agora, essa semana. Essa daqui, ó, gente, ela é empanada. Como que faz para poder deixar ela desse jeito aqui? Então, você faz a massa tradicional, aí você recheia com queijo, passa na farinha de rosca, no ovo e na farinha de rosca. E ela também pode ser feita na airfryer. Outro segredo é na hora de fritar. Pode colocar as almôndegas na gordura em temperatura ambiente mesmo e cozinhar em fogo baixo. Só assim evita de queimar por fora e por dentro continuar cru. A receita é muito simples, tá aqui, tá pronto. Vou escolher uma empanada. Gente, mas é crocante, hein? Bastante. É crocante. E uma outra aqui, que eu espero que seja recheada, mas no fundo tem problema. Eu como ela e outra também. Tem? Qual que você vai querer? Vou te servir. Pode ser essa. Essa daqui? Sim. Vamos lá, vamos provar. É muito gostosa. Um sabor suave. Almôndega fresquinha mesmo, né? Gente, mas é muito gostosa mesmo. E realmente, aquilo que você falou, ela bem amassadinha, o sabor é nela toda, né? Fica aquele sabor bem uniforme. Sim, é bom você amassar bastante, porque não corre o risco de uma parte ficar com mais tempero do que a outra. Então, o segredo também está no amassar. E existe um outro ingrediente que você coloca nas almôndegas, qual que é? Eu faço com bastante amor.